Pessoal, vamos falar sobre a indicada do Biden para um cargo de controladora da moeda americana, a Sauli Omarova. Como vocês podem ver aqui, segundo a Fox News, é a indicada soviética do Biden para controlar a moeda americana. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Matheus de Oliveira Pereira, vendedora de cursos, Tomate na Mão é o Novo Peewee e Massachusetts. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, Sauli Omarova é uma pesquisadora absurdamente esquerdista lá de Harvard. Harvard é isso, né? Cornell University Law Professor. Ela é uma professora de direito da Cornell University, como eu falei, extremamente esquerdista, é da ala radical do Partido Democrata e está sendo indicada pelo Biden para esse cargo. controlador da moeda, apesar de preocupação dos dois partidos. Ou seja, mesmo os democratas, tem muita gente contra ela, como vocês sabem, os democratas hoje em dia, eles incluem o pessoal da extrema, extrema esquerda, e tem o pessoal mais ali no meio do caminho, mais centro-esquerda, então você tem gente ali que não gostou dessa indicação, não tem muita gente brigando contra ela, mas Biden disse que vai ser ela mesmo, e como ele que tem a palavra final nessa história. Ou seja, tudo indica que vai ser ela mesma. Ela sendo confirmada, ela vai ser a chefe de uma secretaria lá do Tesouro que gerencia mais de mil bancos privados, que regula, regulamenta e fiscaliza mil bancos privados. E daí veio um monte de gente lembrando aqui algumas conferências que ela participou, em que ela falava justamente que deveriam se acabar com todos os bancos privados e todas as contas de pessoas deveriam ser direto no Federal Reserve. Ou seja, simplesmente ela acha que banco é um intermediário inútil, que não tem nenhuma função no final das contas, e que pode ser tudo feito pelo próprio governo. A gente já falou sobre isso, tá? A gente já falou sobre isso quando a gente estava falando sobre CBDC. CBDC, Central Bank Digital Currency, é basicamente essa proposta, né? Como vocês sabem, embora o pessoal costume vender essa ideia de CBDC como sendo uma criptomoeda do governo, então vai ter o real digital, vai ter o dólar digital, não sei o que lá, mas é uma coisa muito mais profunda que isso, porque no momento que você tem uma moeda digital gerida pelo governo, o que acontece? O governo vai de qualquer forma controlar quanto cada um tem daquela moeda. Não é mais o papel, a nota que vale, aliás, não tem nota nesse caso, o que vale é o registro que tem lá no banco de dados do governo, de quem tem quanto, né? Lembra, CBDC, embora seja uma moeda digital, ela não precisa de blockchain, não precisa de nada disso. Aliás, seria uma coisa idiota usar blockchain para CBDC, a gente já fez vídeo sobre isso também, porque no final das contas o objetivo da blockchain, o objetivo de você ter uma descentralização das moedas, das criptomoedas, né? É justamente para você evitar um agente central. Se a sua moeda é do agente central, é do governo, não tem por que fazer isso. Você está gastando energia à toa. Então o que acontece? No final das contas você já vai ter um grande banco de dados lá no Federal Reserve, no Banco Central Americano, que vai dizer quanto cada pessoa tem daquela moeda. Então já vai ter lá um lugar dizendo quanto cada um tem na moeda. Então, para que você precisa de banco nesse caso, né? Porque o banco, naquele negócio, o banco hoje em dia você deposita um real, deposita um dinheiro lá, ele mantém ali o seu registro, coisa e tal, mas se vai ser o governo fazendo o registro de todas as pessoas, para que o banco? E de fato, tem um monte de gente que advoga que é melhor, isso está tudo no Banco Central justamente para você ter mais flexibilidade em termos de políticas financeiras, né? E algumas coisas ela fala aqui, inclusive, que aí o Banco Central poderia, por exemplo, hoje quando o Banco Central quer aumentar a taxa de juros, dificultar empréstimo ou facilitar empréstimo, ele tem que fazer isso indiretamente. Ele tem que fazer medidas para incentivar os bancos a fazer isso. Se o controle todo estiver na mão do governo, ele pode simplesmente aumentar a taxa de juros ou diminuir a taxa de juros na hora. Ele não precisa mais incentivar ninguém a fazer nada, né? Ele controla tudo da moeda. Então, é exatamente essa a ideia, e é por isso que a China, por exemplo, está fazendo o Yuan Digital. Eles estão cheios de ideias enormes lá para ajudar, para ter mais controle monetário das pessoas. Eu não preciso nem dizer para vocês que o governo ter mais controle monetário sobre os indivíduos é ruim para os indivíduos. É bom para o governo e ruim para os indivíduos, né? Você vê coisas absurdas, como, por exemplo, na China, aquela ideia de você ter dinheiro com data de validade. O cara vai te dar um... Você vai receber um dinheiro, mas tem que gastar até tal dia. Se você não gastar, aquele dinheiro acaba. Eles podem fazer isso com uma CBDC? Podem, pô. Isso está no banco de dados lá do governo. É só o governo fazer, implementar isso lá, um sisteminha lá e pronto. E ela fala explicitamente isso daqui, olha só. Ela falando que o Federal Reserve, o Banco Central, eles têm apenas o que usar maneiras indiretas para reduzir os juros, aumentar os juros e coisa e tal. E ela está querendo passar tudo para as contas do Fed. Isso é exatamente a CBDC, a Central Bank Digital Currency, essa proposta que todos os governos do mundo estão perseguindo. Por quê? Porque é muito bom para o governo. É ruim para a população, mas é bom para o governo. A China está na frente, já tem o Yuan Digital lá cheio dessas novidades. E lá na China eles já descobriram uma coisa melhor ainda, né? Porque eles ligam a sua conta bancária no seu score social. Olha que maravilha, se você tem um score social melhor, você consegue pegar dinheiro emprestado mais barato. Se você fala mal do governo, tudo vai ser mais caro para você. Olha que coisa. Então, essa é a ideia dela lá para os Estados Unidos. Então, sim, é uma coisa realmente problemática, mas não tenha dúvida. É uma coisa que os países todos do mundo estão caminhando para isso. Você já ouviu falar do real digital, né? Eles estão querendo fazer o real virtual, se você preferir. Porque fica mais engraçado, né? Real virtual. Mas, enfim, todos os países do mundo querem isso, porque isso dá muito poder para o governo de controlar a moeda. E os bancos realmente, nesse caso, ficam sem sentido. Para que você vai ter banco se você já tem uma conta corrente lá, mantida pelo Banco Central, e que já está registrada lá com o seu nome? Para que banco? E veja, aqui no Brasil o pessoal está levando a sério essa coisa também. O PIX, a circulação de dinheiro em espécie, já diminuiu 40 bilhões, ou seja, muita gente parou de usar dinheiro em espécie justamente porque você tem agora uma forma de pagar rapidinha usando o PIX. E o PIX, em última análise, é o arquétipo da moeda da CBDC brasileira, do real virtual. A ideia é justamente que ele já está fazendo toda essa parte de transação, já tem todo o registro disso lá no Banco Central, então é muito fácil para o governo controlar esse tipo de coisa. Agora, repara como isso é ruim para as pessoas, para os indivíduos. Primeiro que o governo sabe tudo o que você tem de dinheiro, você não tem mais como se esconder do governo de forma alguma. Segundo que o governo pode tirar o seu dinheiro na hora que ele quiser. Como eu falei, na China estão ligando já com crédito social, dependendo de quanto você fale mal do governo, eles tiram o seu dinheiro. Não é estranho imaginar isso. Segundo é que dá margem para esses experimentos terríveis que sempre pioram a situação para as pessoas, como dinheiro com prazo de validade, essas maluquices que o negro já está pensando por conta disso. O governo agora tem o controle total do dinheiro, não tem mais como sonegar nada, porque o governo sabe tudo o que está passando de um lado para o outro, ele sabe tudo o que está acontecendo na sociedade. Então, realmente, é uma coisa absurda isso daí e é muito ruim que o Biden esteja colocando justamente uma socialista para implementar esse negócio. Pode ter certeza que vai vir coisa bastante séria aí nesse lado, se essa mulher for confirmada. Mas, assim, é o que eu falei também, é uma coisa meio que inevitável. Isso ia acontecer de qualquer jeito. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e que se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.